Todo mundo sabe que Chase All Man agora é o novo anime do momento Então sábado passado eu tava procurando alguns jogos de Chase All Man que ninguém tivesse jogado ainda E eu acabei me deparando com uma figuraça, cara Basicamente o nome do jogo é Chase All Man Dance E se a gente tenta entrar nele, ele abre em modo janela e basicamente é bem bonitinho, bem desenhadinho E nós temos aqui meio que o Denji Batman E temos tentáculos também Clicando pra entrar a gente tem essa musiquinha aqui super relaxante Uma telinha aqui bem bonitinha de play, né, a gente dando play aqui Temos os personagens pra escolher A princípio a gente tem aqui a Kobene e também temos o Denji Só que eu vou tá jogando de Kobene porque eu fiz um vídeo maior aqui no canal Testando aquela versão do Denji ali Se vocês quiserem ver vai tá aqui no primeiro comentário fixado E bora jogar no modo hard, vai, essa vez eu vou jogar no modo hard, eu não quero nem saber Ó, ó, ah, essa musiquinha, essa musiquinha, agora eu sei qual que é a musiquinha, ó Tamo indo, hein, no hard eu acho que eu não consigo levar não, hein, rapaziada, mas vamo ver 17 seguidas já, se eu chegar a 30 deixa o like, hein Eu não cheguei a 30